Música Bicha, lixa, pesca Corre, brinca, se impara Amar, correr, me estará Sempre pronta pra pular Posso me encher de graça Deixar todo mundo feliz Quem tem essa bruxa Sabe que eu perdi raiz Bruxa, bruxa, sempre a sorrir Pitbull de ouro vale a pena curtir Alegria pura no seu olhar Com a bruxa vamos sempre brincar Música 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 Francisco, pés Brasil Tem tantas histórias pra contar Pesquise bem no Google Pra conhecer e se encantar Meu chão, meu chão, sempre a sorrir Pitbull de ouro vale a pena curtir Alegria pura no seu olhar Com a meu chão vamos sempre brincar Música Fala pessoal, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês Pra quem não me conhece chegando agora Meu nome é Francisco Essa daqui é a miúcha E aquela dali é a indra A pitbull tradicional E a pitbull moderna Gente, hoje eu tô passando aqui pra falar com vocês Em relação a cachorra que a gente pegou ontem O seguinte, ela tá aí com alguns filhotinhos E os filhotinhos já abriu o olho e tal E tá naquela fase de tomar o leite mesmo da mãe E dependendo da situação Vai comer papinha ou até mesmo mamadeira Certo? No caso como a mãe tá aí Não precisa de nada disso que ela mesmo cuida A gente colocou até a fiapinha pra poder tá mamando nela Ela aceitou até o período que eu tava ali junto Depois na hora que eu saí fora ali Ela começou a rosnar Eu colhei e tirei fora a cachorrinha Pra evitar problemas Porque a gente tem que sair ali próximo da grave Pra poder ver como que é a reação Então ela não aceitou muito bem não Então não dá pra colocar pra mamar Enquanto a gente tá perto E depois vai e tira de novo Então a gente tá fazendo esse processo aí Hoje eu vou tá vermifugando a cachorrinha Porque um felizinho Ela tá com muito verme Né? Oxi, nossa senhora Ô meu Deus Esse negócio de verme é um negócio complicado Convertado Calma, doido E a gente vai tá vendo ela hoje o verbo Beleza? E dá uma limpada aqui também Desinfetar todo aqui o ambiente Entendeu? Isso é muito importante Desinfetar Tá certo? E outra coisa muito importante também Eu vi com o pessoal Teve algumas pessoas que até comentaram em relação É eu andar com o carro Com a caixa de cachorro fixa dentro do carro Gente, não tem como fazer isso não Porque o carro eu não uso Apenas pra poder mexer com isso não Entendeu? Então eu uso pra outras coisas também Mas qualquer coisa Qualquer coisa se der certo Em relação a questão dos projetos Que a gente vai tá falando mais pra frente um pouco Que agora no momento eu não posso tá falando Qualquer coisa sim A gente vai ter um carro próprio Pra poder tá trabalhando em prol Só da causa mesmo Entendeu? Então tem que ser um carro específico Pra poder tá trabalhando só com isso Tem que ter local também Pra poder levar os cães Local de acolhimento Então tudo isso daí Vai ser mais pra frente um pouco Enquanto isso Eu não posso pegar o meu carro Eu já desmontei banco E foi pra colocar a caixa grande Inclusive ainda tá desmontado E a questão também De eu não ter levado guia Pra pegar a cachorra e tal Não ter andado com o cambão do carro Com um monte de coisa Não, o foco na realidade Cansou, né, cara? Cansou? O foco na realidade Não era ir pegar a cachorra O foco na realidade Era ele pegar os filhotes Esse era o foco Só que a gente chegou lá E a gente viu que não era bem Da forma que a gente entendia Porque até então Cansou, cansou Olha eu aqui, olha eu aqui Porque até então Pelo que eu fiquei sabendo A forma que eu entendi Na hora que falaram Que tava na caixa Lá perto da praça Eu entendi Que era caixa A caixa de papelão Os filhotes Porque ele falou da mãe Então eu entendi Que alguém tinha jogado Uma caixa Um cachorro Mas não é caixa De papelão Era caixa d'água A cachorra tinha parido Então ele não era Na caixa d'água Era num lote bem abaixo Então deu trabalho realmente Pra poder encontrar Então a gente foi Pra poder ver Em relação aos filhotes Então não ia precisar de guia Pra me colocar nos filhotes Ia precisar só da caixa Transporte pequena Precisava mais do que isso Então quando chegou lá A gente viu que realmente O assunto era outro Era uma cachorra Que pariu no mar E o cara ia passar A roçadeira lá No dia e hoje Ontem e hoje Agora imagina a pessoa Colocar um bafador Daquele no ouvido Com um óculos E ainda uma máquina Daquela faz muito barulho Você acha que vai escutar Um cachorrinho Dentro daquele mato Fazendo algum barulho Meio difícil E a hélice Que roda É mais grossa Que é pra cortar Aqueles mato Imagina se tivesse enfiado ali Então tem gente Que ainda reclama Tem gente que ainda julga Tem gente que ainda critica Em relação a tudo isso Mas foi Deus Que pensava Bom que se a gente Não tivesse ido lá Pegar aqueles cachorrinhos A gente não saberia O que poderia ter acontecido Não é mesmo? Miúcha Então a gente não saberia O que poderia ter acontecido Imagina se infelizmente A gente não tivesse encontrado Os filhotes Eles iam ficar lá Porque a gente procurou Até a gente escutou o barulhinho Só que estava dentro Do mato muito fechado Então a gente teve ali Um norte ali Por causa da mãe Que chegou próximo E a gente até viu Um balde lá E achou que até tinha água Ou então comida Mas na verdade Não tira nada Era só um balde cortado E o sol ontem Estava bem quente E hoje está mais quente ainda Hoje está escaldante Então eu vi pra pegar Os cachorrinhos E ter um banho neles E tudo E hoje mesmo É o dia de verminfugar A fiabinha Então a gente vai estar Verminfugando ela Já já Beleza? O que tem que verminfugar Não tem jeito E a questão Da cachorra adotar Ela Deu muito certo Ela rosnou pra cachorra Então não pode vacilar Então é bom mesmo Coloca pra mamar Enquanto está próximo E depois tira Aí é Show de bola Beleza? Os cachorrinhos Estão pra adoção Vamos esperar eles Ficarem maiorzinhos Primeiro Pra depois o pessoal Adotar E teve aquela fêmea lá Teve até gente falando Ah, mas estava novinho demais Não poderia ser adotado E tal Gente E se não tivesse A mãe próxima O que que ia fazer então? O filhote não seria adotado Do mesmo jeito? Alguém não ia pegar o cachorro E não iria cuidar Do mesmo jeito? Então tem que dar graças A Deus quando aparece Alguém que quer adotar Porque aqui na cidade Dificilmente Alguém quer adotar Cães sem raça definida Infelizmente Agora se fosse Por exemplo Filho de Monsters Se fosse filho De pastor alemão Se fosse filho De Rottweiler Os filhotinhos de Rottweiler Pra adoar Rapidinho doavam Quando é sem raça definida É difícil Entendeu? E tem gente que às vezes Julga um pouco Por causa que às vezes Uma pessoa Aparentemente Uma pessoa mais Mais humilde Uma pessoa que trabalha Ali e está na vida Do dia a dia Mexendo com Certas situações Que não é qualquer um Que faz Limpar lotes Esse tipo de coisa Não é qualquer um que faz Não é mesmo? Então Às vezes Esse tipo de gente Que são as que mais Cuida bem dos cachorros Esse tipo de gente Que realmente Adota cachorro Sem raça definida Esse tipo de gente Assim Mais humilde Que não foca Apenas em cachorro Pra reprodução Vinda de cachorro Cachorro só de raça Tem gente Assim que cuida Muito melhor Ainda mais lá A preocupação dele É o que? Criar só fêmea Com certeza Pra não urinar Importão Esse tipo de coisa Também Não ficar cruzando Então não tem macho Então tem gente Até comentou Que vai ser a cachorra Que vai ficar colocando Cria Após cria Cria É como é que vai cruzar Se só tem fêmea Como é que uma fêmea Vai cruzar na outra Né? Só no Entre os humanos Que tem uns trem doido Aí Que eu já via Ter um homem grávido Né? Que na verdade Não era homem Era mulher Né? Você olha Com barba e tudo É um homem Aparentemente Mas na verdade É uma mulher Então tipo assim É só do lado Do humano Que a gente vê Esse negócio meio assim Mas do lado Dos cachorros Mesmo tem isso não Né? Então tipo assim Ali mesmo Ali a cachorra É fêmea Ajuda as outras fêmeas Não vai empreender Né? E questão de castração Em Montes Claros Aí tem projeto Que tá acontecendo direto De castração gratuita Né? Então tem que fazer A ficha online Esperar o dia Pra poder tá levando O horário certo Pra poder fazer É bacana Demais Olha só Então aqui Em Francisco O pessoal pode Tá fazendo E levando Pra ser esterilizado Inclusive Vou pegar O link Né? Com o Cleide Pra ela me passar E vou colocar Aqui na descrição Desse vídeo Aí você pode Tá acessando De Francisco Tinha que no carro Né? Não deu Pra poder Tá colocando Os negócios Né? E eu tinha esquecido Que eu tinha tirado Essa caixa do carro Eu não coloquei Foi os bancos A gente que essa caixa Ainda tava no carro Mas na verdade Ela tirou Pra tirar os cachorrinhos Tá certo Ela do carro Tá faltando Os bancos Tá sem banco Lá ainda atrás Né? Porque eu desmontei Os bancos E não montei de novo E a caixa Foi aquela Doria Então colocou No carro Levou E tudo Né? As cachorras Fizeram A esterilização Voltou E as cachorras Tá passando super bem E agora Estão para adoção Então quem quiser Adotar as cachorras A gente agradece Muito Tá certo? Mas é aquela situação Então Hoje em dia Com essa questão Dessas campanhas E tal Ajuda muito Porque fazer A esterilização De um cachorro Ou de uma cachorra Não fica tão barato Né? E quanto é Dois Três Quatro Fica mais caro ainda Agora Como a caixa Transporta Daquele tamanho Dependendo Dos cães Um conhece O outro E tal Cachorro de porte Pequeno Mas dá pra colocar Três, quatro Ali dentro Levar tudo de uma vez Paga um frete só Entendeu? Então é bem viável Bem viável mesmo Essa questão mesmo Que foram Dessa vez Foi duas de porte médio Coube de boi Ainda sobrou muito espaço Porque a caixa É muito grande Né? Então foi bem tranquilo E correu tudo bem Graças a Deus Agora as cachorras Estão para adoção Tá certo? Vem cá Sai do sol Miuxa Angel Vem, vem Então Como essas noites Tá fazendo frio E o dia Tá muito quente As cachorras Tá indo Deitando tudo No sol Miuxa De barriga Pra cima No sol Aí gente É muito importante Peraí moça Peraí Que você tá me lambrecando É muito importante Essa questão De ter uma certa Atenção Atenção Sobre a questão A cachorrinha Que veio pra cá A fiapinha Já tem uns dias Que ela tá aqui Sabe quantas pessoas Que apareceu Pra poder adotar A fiapa Nenhum Apareceu só um Que falou Que tava Interessante Na cachorra Mas depois Nem veio Aí teve uma Dê mensagem Mas não respondeu mais Ou seja Porque tem gente Que às vezes Que é cachorro Que é de rastro Entendeu? Então A cachorrinha mesmo Que foi adotada A primeira Foi bom demais Muito bom Né? Porque pelo menos Aquela Já foi pra casa De alguém Que gosta de cachorro Só tem cachorro Em casa E cuida bem Entendeu? A esposa mesmo Gosta bastante Então isso é muito bom E questão de castração É aqui na cidade Não tem Ong Não tem Canil Não tem nada Em relação A questão de cachorro Né? Então Quem sabe Mais pra frente Vai ter um local De empolimento Entendeu? Então a gente Tá vendo Tudo isso daí O processo Tá iniciando Em breve Vou tá falando mais Porque agora Eu não posso Mas o processo Já tá iniciando Então Em vez de levar Pra mãos claves Esse tipo de coisa Muitas vezes Dá pra poder Colocar aqui mesmo Em algum lugar E miujinha Miujinha É de boa Olha só Como que ela é comportada Ela tá ali Só sentadinha De boa Né? Só que a Angel Tem que tomar um pouco De cuidado Se ela parte pra cima Aqui em casa Eu tenho cães Que são um pouco Delicadas Em relação a isso Lá do outro lado Também tem uma Bouterie Né? E Barão É... Mocinha tá lá Dentro de casa Barão E Larica Agora tá no fundo Enquanto as outras Tá solta aqui na frente Daqui a pouco Eu vou limpar ali O caminho todo Né? Que eu tô indo limpar A baia Dessa moça aqui E dos outros E por fim Vou limpar A baia Da cachorra Que está Com os filhotes É... Aqui em casa A gente usa Bastante o Herbal Vete E tem outro também Que vê que é semelhante Ao Herbal Vete A gente usa Tudo isso daqui Na onde Que o animal Defecou Por exemplo Que ficou Alguma bactéria Algum vírus Até mesmo Verme também Então É muito importante Limpar Tá bom? Não é só Jogar água não Tem que jogar Produtos sim Pra poder desinfetar O local Isso é muito importante Ou então Compre cloro também Cloro também Ajuda bastante A gente tem aqui E até pra mim Achar cloro Aqui na cidade Deu trabalho Da última vez Que eu fui comprar Então eu tive Que encomendar Pra vir Porque pelo visto Não está Tanto vendendo Assim cloro Que como era Antigamente Antigamente era mais fácil Hoje em dia É mais difícil Até cloro É difícil E a gente Que mexe com Com canil Mesmo que não é Um canil comercial É um canil Que a gente usa Pra poder separar Os cachorros E até mesmo Acolher cães Às vezes precisam Às vezes é cachorro De rua Às vezes é cachorro De algum vizinho Que escapa Às vezes É um cachorro Que a gente acha Na rua Que a gente sabe Que tem dono Então a gente pega Coloca aí Na medida do possível E a gente divulga Às vezes dá pra pegar Mas eles não dá Então paciência E essa questão mesmo De pegar meu carro E deixar ele Já com caixa fixa Andar com cambão Andar com coleira Andar com guia Andar com sei o que Tudo dentro do carro Como se o carro Fosse exclusivo Só pra Na causa De mexer com o cachorro Da rua Não é Gente Meu carro Ele é um carro particular Que eu uso ele Fazer esse trabalho também Mas muitas vezes aí Eu nem sabia Que acabei aquela caixa Eu tive que desmontar O banco e trazer Só que a gente Já tá em vista Mais pra frente Se Deus quiser Dando certo A gente vai conseguir Um já pra causa Ou seja Poderá ser plotado É plotado Que chama né Aquele adesivo do lado Tudo bonitinho Em relação Em relação a causa E dá pra gente Ir até na casa Do pessoal Conscientizando as pessoas Pra não deixar Os cachorros na rua A questão Como que tá A situação dos cães A questão também Do canil né Ou até mesmo Um local ali Vai que a casa Tem um beco grande Dá pra colocar Uma grade Na hora que a pessoa Abra o portão Pra sair de moto Sair de carro O cachorro não vai Pra rua Então tem algumas coisas Que eu acho Que dá pra poder Amadurecer a ideia E tá ajudando Várias pessoas Em várias casas Acredito sim Que vai dar pra fazer isso Mas pra poder Chegar nesse ponto Tem que passar primeiro Por alguns processos Que eu vou estar falando Em breve Então com fé em Deus Vai ter sim Pelo que eu tô vendo Já foi conversado Um local já específico Pra conversar Em relação A essa questão Dos cães Porque enquanto estiver Na rua Corre isso de atropelar Adoecer Emprenhar Isso aí para Em todo canto E é difícil A gente tira Uma cachorra parida Na rua Que assusta Tem mais Então o negócio Praticamente Quase infinito Né Desgastante Bastante Me desgasta Bastante Mas Depois no final Das contas Depois desse processo Que eu vou estar Falando com vocês Em breve Acredito que vai estar Resolvendo muito Se não resolver Pelo menos tentei E pode ter certeza Que eu vou tentar Vocês me conhecem Sabe como que eu sou E quando Um cabruco Um treme Vai embora Isso é uma causa Que a gente já está Há bastante tempo Correndo Atrás Para poder ser Resolvido E já conversamos Com muitas pessoas E ninguém Deu atenção Porque Esse povo Muitos aí Que tem o poder De realmente resolver Isso Não resolve Na questão Na questão dos cachorros Na rua Que em casa É o mesmo Tão de cachorro Que eu tenho Que os cachorros Não ficam Na rua Então Eu procurei O que? Deixei de terminar Minha casa Para fazer um canil Para separar Os cachorros Então Da mesma Forma que a gente Tem responsabilidade De manter os cães Dentro de casa Acredito Que muitas pessoas Também Tem como Ter essa responsabilidade Às vezes Não tem um local Para prender o animal Enquanto abre o portão Então Aí dá para a gente Ver em relação A isso E vai que dá Para a gente Dar uma ajuda Para poder Fazer algo Para poder Conter o animal Durante esse período De tempo Meu xe já fica Meio assim Da mesma hora Que eu estou fazendo Carinha aqui na Indy Porque sabe Se chegar perto Essa aqui pode pular nela E é complicado Tem que tomar cuidado Então gente É isso Mete um like Nesse vídeo Muito obrigado A todos vocês Que acompanharam até agora Gratidão a todos Que acompanharam o vídeo O passado também Ficou bem grande Mas a gente procurou Colocar praticamente Tudo ali Não colocou tudo Tudo Se nem ficar quase Três horas de vídeo Ficar muito grande Então Obrigado a todos vocês Que participaram Pessoal que deixa like Pessoal que compartilha Que Deus abençoe Grandemente a vida De todos vocês Tá bom? Aí eu vou ficar de olho Nessas duas aqui Porque já tem um tempo Que elas não estão Ficando assim muito juntas Porque essa aqui Já brigou com a Miuxi Né? Um tempo atrás Aí agora eu estou Socializando de novo Na boa Na manha Né, meu xe Meu xe É muita paz Mas aquela dali Tem que tomar um pouco De cuidado Ela é muito de boa Mas quando se uma Aí o bicho pega É um Francisco O céu tem muitos cães Brasil inteiro vê no YouTube Francisco Cães sempre cuidando Deixa o like e segue a trilha Muitos amigos de quatro patas Gratidão em cada gesto Abençoando todos os dias Com amor e muito afeto Francisco Cães sempre cuidando com carinho Francisco Cães Brasil Amor nos olhos do bichinho Cada vídeo traz alegria Cada vídeo traz alegria Um sorriso em cada rosto É mais que só uma rotina É o que dá sentido oposto Gratidão a quem apoia Cada like é um obrigado Deus abençoa essa história Juntos estamos lado a lado Francisco Cães Brasil Sempre cuidando com carinho Francisco Cães Brasil Amor nos olhos do bichinho Amor nos olhos do bichinho